Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida verdade Pra ganhar seu amor fiz mandinga Fui a ginga de um bom capoeira Dei rasteira na sua emoção Com o seu coração fiz zoeira Fui à beira de um rio e você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada Na entrega perfeita do amor verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão adormecida Teu amor meu amor incendeia Nossa cama parece uma teia Teu olhar uma luz que clareia Meu caminho tal qual lua cheia Eu nem posso pensar te perder Ai de mim se esse amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração E a minha paixão E a minha paixão adormecida E a minha paixão adormecida Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade